30 pontos, gente, vão oferecer vacinação antirrábica aqui em Três Lagoas. A Tati Simon preparou uma reportagem pra gente falando sobre a campanha de vacinação. 15.500 cães e gatos devem ser imunizados com a vacina antirrábica no dia D de campanha. A ação que será realizada no próximo dia 24, um sábado, em 30 diferentes pontos de Três Lagoas. O coordenador do Centro de Controle de Zoonoses do município, Everton Ottoni, explica como vai ocorrer a campanha. É uma zoonose, a raiva, primeiramente, que tem que ser dada uma atenção especial aos donos dos pets, cães e gatos. Tá com a carteirinha em dias de vacinação. A partir de três meses de idade já pode receber a vacina e depois com reforços anuais. É uma zoonose que tá controlada, mas não podemos esquecer dela e tá sempre em dias para que não tenhamos problemas futuros. A nossa meta de vacina anual é de 15.500 doses para ser atingida em média de 12.500 cães e 3.000 gatos. Então, a nossa meta, como já vem fazendo no Castremóvel no dia a dia, também no CCZ, por volta de 13.000 a 13.500 animais a ser atingida nesse dia D. A vacina antirrábica é ofertada por meio da Secretaria Municipal de Saúde durante todo o ano para os pets de Três Lagoas. Isso por meio do próprio CCZ ou até mesmo pelo Castremóvel. Mas agora, com o dia D, no dia 24 de setembro, 30 postos vão funcionar para atender essa população animal, inclusive o próprio CCZ. Para a maior comodidade dos tutores, a gente tem 30 locais de vacinação, contando com o CCZ nesse dia. Então, entre postos de vacinação, postos de saúde da região, escolas municipais, estaduais, supermercados, associações de moradores, até casa de material de construção de apoio em bairros que não têm unidade de saúde. Então, para facilitar, andar menos com o seu pet, causar menos estresse, inclusive nas fêmeas, gestantes e lactantes. Serão 30 locais vacinando durante oito horas seguidas, sem pausa. Além das unidades de saúde da cidade e do próprio prédio do CCZ, serão pontos de vacina os seguintes locais. A Associação dos Moradores do Bairro Paranapungá, a Praça Santa Luzia, Colégio Objetivo, Supermercado Tomé do Jardim Alvorada, a Quadra Poliesportiva do Jupiá, o Prédio da Vigilância Sanitária, a Arena Botafogo, Campinho São João, a Clínica do Idoso, o Crase Coração de Mãe, a Diretoria de Cultura, além do Ginásio Municipal Cacil da Acre Rocha e da Arara Azul Materiais de Construções. Quem perder o dia D em 24 de setembro não precisa esperar a campanha do ano que vem. Imediatamente, se a pessoa quiser fazer particular, não tem nenhuma contraindicação, pode fazer particular ou pode fazer na nossa rede pública, que está o CCZ, o ano inteiro, no horário comercial, quanto com a extra móvel agora, de segunda a sexta, no horário integral das 7h às 17h, com novo atendimento. A campanha é destinada para animais a partir de três meses de idade. Para imunizar o PET, basta ir a um dos pontos, levando a carteirinha de vacinação dele. Mas se caso não possuir, não tem problema. O local será responsável por emitir uma nova cardeneta com a anotação da vacina antirrábica para controle do tutor nas próximas campanhas.